Bem-vindo ao mundo dos negócios e turismo. Meu nome é Dena Mili e este é o programa Viaja Brasil. O programa Viaja Brasil hoje está aqui no estado do Ceará. E nós vamos mostrar para vocês as grandes oportunidades de negócio aqui no Ceará. O programa Viaja Brasil pela tvfama.tv Música 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 E o programa Viaja Brasil vai ficando por aqui. Música Música